O Senhor é Rai, o Altíssimo sobre toda a terra. O Senhor é Rai. O Senhor é Rai, o Altíssimo sobre toda a terra. O Senhor é Rai. O Senhor é Rai, insulte a terra. Rejubile a multidão das ilhas. Ao seu redor nuvens e trevas. A justiça e o direito são a base do seu trono. O Senhor é Rai, o Altíssimo sobre toda a terra. O Senhor é Rai, o Senhor é Rai. Contemplam a sua glória. O Senhor é Rai, o Altíssimo sobre toda a terra. O Senhor é Rai, o Senhor é Rai. E louvai o seu nome santo. O Senhor é Rai, o Altíssimo sobre toda a terra. O Senhor é Rai, o Senhor é Rai. O Senhor é Rai, o Altíssimo sobre toda a terra. Obrigado.